E lentamente ela vai passando de moça a monstro, transformando-se. Pois, segundo nos afirmam grandes e famosos cientistas, o homem é o grande e remanescente dos monstros, mesmo antes do dilúvio e na era pré-histórica. Agora, a marcial transformação, metade mulher, metade coelha. Profundamente adormecida, sem saber o que está se passando, ela se transforma. Observem agora, espessa a cabeça, o que ocorreu com a jovem, totalmente transformada neste macaco, neste coelho. Mas, vamos comprovar que ela tem um lugar. Desperte-me. 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 Vamos voltar aqui, gorila! Vamos fazer o que ela volta a ser, o que é que ela volta a ser, observe os mesmos cabelos do Moira começam a acabar, a desaparecer do centro, passando agora de monstro. Desfazendo a horrível metamorfose e sofrimento que monga passou, e aí está a mão, em seu estado normal, em seu estado primitivo. Mas, vamos outra vez, despertar. Monga, desperte! E assim as senhoras e senhores acabaram de assistir a mais uma fantástica apresentação, uma. Uma? Uma. 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 Tchau, tchau.